Pela primeira vez, o Ministério da Saúde organiza e transporta bolsas de sangue de um estado para o outro para evitar colapso nos estoques do país. Com a pandemia, muita gente deixou de doar, mas os hemocentros já estão preparados, esperando os doadores. A pandemia da Covid-19 trouxe impactos também para os estoques de sangue dos hemocentros do país. Dificuldades de locomoção e pessoas infectadas pelo vírus são apenas alguns dos problemas que fizeram com que menos pessoas doassem sangue. Mas esse não é o caso de Lucas, doador desde os 18 anos. O gesto mais bonito que o ser humano pode ter é ajudar o próximo. Passei a doar sangue e incentivar os outros também. Menos de 2% da população brasileira doa sangue. E desde março, quando foi decretada a pandemia do coronavírus, esse número diminuiu entre 15% e 20%, dependendo da região. Mas pacientes com outras doenças continuam precisando de transfusão. Por isso é importante continuar doando. O Ministério da Saúde tem monitorado os estoques dos bancos de sangue desde o início do ano. Pela primeira vez, fez o transporte de bolsas de sangue pelo país, ajudando estados em situação mais crítica. Isso é um fato histórico, nunca foi feito no país. Só no ano de 2020, nós da coordenação do Ministério da Saúde, fizemos a mobilização de aproximadamente 1.600 bolsas de sangue por todas as regiões do país, de janeiro até setembro desse ano. Para tranquilizar futuros doadores e os frequentes também, os hemocentros adotaram medidas sanitárias e de distanciamento por causa do coronavírus. Além disso, todos os atendimentos são agendados para evitar aglomeração. É importante que o voluntário informe se tem sintomas da Covid-19. Se foi contaminado, precisa esperar 30 dias antes de voltar a doar. E tem quem nunca doou sangue, mas se sentiu incentivado com os apelos para reabastecimento dos estoques. A Karine faz parte dos 38% dos brasileiros que doam sangue pela primeira vez. Não dói, é bom você estar fazendo bem, estar ajudando outra pessoa. Obrigada.